Jornalista Tolo Moura Sinhida, o Cimeiro Nacional Variável e a Timor-Leste, a tem uma petição para o Parlamento Nacional e a Laurencia Fulanzullo, onde questiona a legalidade, o processo e a eleição, a sucessão jornalista Timor-Leste, a Zeteli, onde a Lese é representante jornalista para o Conselho e a Imprensa. Se foi o órgão legislador Aniceto Guterçateten, se dá o que ele foi de decisão, também se precisa consulta o assessor legal, se dá o que ele foi de decisão, também qualquer petição de Betama e o Parlamento Nacional tem que tratar de regras regimental. Conteúdo de petição jornalista Sirane, Rúlio Rússio, presidente do Parlamento Nacional, atua anulatia resultado conferência a Zeteli, barrilha representante jornalista para o Conselho e a Imprensa. Nem organizam-se o Conselho e a Imprensa e a Laurencia Fulanzullo Tinangné, também considera o processo e a eleição e a violação da lei de comunicação. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.